E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança e hoje eu tô muito feliz, então já deixa o like aqui porque eu trouxe um material muito bom pra você aqui. Então, pessoal que tem muita curiosidade e dúvidas sobre como é a segurança privada lá fora e hoje mais especificamente na Europa, eu tenho um conteúdo muito bom e especial pra vocês. Então você que já sonhou ou já pensou ou pensa um dia em trabalhar com segurança privada em Portugal ou na Europa, então eu separei dois conteúdos aqui do Nogueira, que tem o canal Segurança Privada Portugal. Um é um trecho de um bate-papo, uma entrevista que a gente teve aqui numa live há um tempo atrás, onde ele explica o passo a passo e outro é um vídeo do próprio canal dele, qual ele cedeu aqui. Então você que é curioso sobre como seria ser vigilante, trabalhar com segurança privada em Portugal, você não pode perder esse vídeo. Assiste os dois trechos, eu tenho certeza que você assistindo vai matar suas dúvidas. E o Nogueira já falou também que eu posso postar outros vídeos aqui com esse conteúdo, explicando como é a segurança privada europeia e como é a segurança privada em Portugal, mais especificamente, que é onde ele atua. Hoje ele está aí alçando novos, conhecendo novos mares, eu ia falar alçando novos voos, mas é porque o Nogueira também trabalha com segurança marítima. Então ele tem muita experiência em segurança europeia e de diversas situações diferentes da segurança privada pelo mundo. Agora o Nogueira tem experiência em segurança privada. Pô, então é um cara que logo quando ele acabar esses trabalhos que ele está agora, quando ele der uma pausa, vai ser muito interessante fazer uma live e um bate-papo com ele, como que é a segurança privada no mundo. Então pessoal, confere os links na descrição, veja o nosso parceiro G16 e também os links na descrição, segue o canal Segurança Privada Portugal no Instagram e no YouTube. E chega de falar, confere a matéria aí, confere os vídeos e aprende um pouco aí sobre como seria ser vigilante ou como faz para trabalhar com segurança privada em Portugal. Um abraço. Fui. E aí, vigilante? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Segurança Privada Portugal. Nesse vídeo eu vou falar da documentação necessária, dos pré-requisitos que são necessários para poder exercer a atividade de segurança privada aqui em Portugal. O órgão regulador e fiscalizador em pessoal aqui em Portugal é a PSP e a lei que regulamenta a segurança privada em Portugal é a lei de número 34 de 2013, de 16 de maio, mas sofreu alterações com a lei número 46 de 2019, do dia 8 de julho, que altera todo o regime do exercício de segurança privada aqui em Portugal, tá ok? A segurança privada em Portugal se divide em nove especialidades. O de diretor de segurança privada e o de coordenador de segurança de eventos e assintos esportivos são de nível superior e as especialidades de segurança privada feitos em centros de formação para vigilantes são vigilante, vigilante de transporte de valores, fiscal de transportes públicos, operador de central de alarmes, assistente de portos e aeroportos, segurança porteiro, assistente de recintos esportivos, assistente de recintos de espetáculos e o vigilante de acompanhamento e proteção pessoal. Essas são as nove especialidades da segurança privada. Agora, pessoal, eu vou falar sobre a documentação exigida para você fazer a sua primeira especialidade, que é a de vigilante. Ser cidadão português ou de um país membro da União Europeia ou de um país de língua oficial portuguesa. No caso do Brasil, deverá ser solicitado o Estatuto de Direito de Porto Seguro. Essas informações você irá obter no órgão de imigração, que é o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ser maior de 18 anos, possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a idade. Os nascidos até 1966 têm que ter, no mínimo, o quarto ano. Os nascidos entre 1967 e 1980 deverão ter, no mínimo, o sexto ano. Os nascidos a partir de 1981 deverão ter o nono ano. E para aqueles nascidos a partir de 1996, de acordo com a lei, já é obrigatório o décimo segundo ano, que é equivalente ao nosso segundo grau. No caso do estrangeiro, ele deverá apresentar uma equivalência escolar. Possuir robustez física e resiste o criminal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Próxima semana, vou estar falando da primeira especialidade, que é a de vigilante. A cada semana, vou trazer uma especialidade nova, para explicar como é que funciona. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as mídias sociais do canal Segurança Privada em Portugal. Qual o primeiro passo para trabalhar como vigilante na Europa? Aí o outro perguntou, quanto tempo eu demoro, saindo do Brasil, eu consigo virar vigilante na Europa? Eu chegando aí em Portugal, depois de uns três anos, eu consigo trabalhar como segurança? Quanto tempo levaria o processo até o cartão de vigilante? Pergunta à Nogueira se eu posso ingressar no meio da segurança aí logo que eu chegar. Pretendo ir daqui dois anos, mais ou menos. Então, tem umas quatro ou cinco perguntas, a mesma coisa. Em média, o que eu preciso fazer e como que eu faço para me legalizar e trabalhar como vigilante? Quanto tempo, em média, demora e o que é necessário? Pronto, isso depende muito. Isso varia muito. Você pode chegar aqui e conseguir. Porque é o seguinte, você primeiro precisa passar pelas vias de imigração. Não interessa em qual área você vai trabalhar. Você tem que ter a autorização de trabalhar no país, você tem que ter a documentação necessária para trabalhar de acordo com a legislação. Em Portugal, antigamente, só com o título de residência dava. Hoje, tem que ter o cartão do cidadão. Então, por mais ou menos, via de regra, você já legalizado. Você, com o título de residência, demora mais ou menos aí entre três, vai lá, entre dois a cinco anos é o processo total para poder você começar a exercer hoje a área da segurança privada. Então, quando chega, pode ser um pouco mais cedo. Você pode chegar aqui, conseguir um contrato de trabalho, tirar sua legalização em seis meses. Aí, depois, com sete meses, você recebe o seu título de residência. Você já dá um pra mim no seu pedido de direito de igualdade. Depende do tempo, da demora do pedido de igualdade sair. Então, isso vai variar entre dois a cinco anos, dependendo de caso a caso. Cara, é assim, porque imigração, independente de qual país seja, tudo é analisado caso a caso. O seu caso é diferente do meu caso. Eu demorei, mais ou menos, para me legalizar, dois anos e oito meses. Eu conheço pessoas que já vieram com visto de trabalho, entendeu? Então, cada caso é um caso. Não adianta passar por aí. Então, você tem que analisar a legislação do país em que você quer ir. Qual é a legislação da profissão que você quer exercer? Então, se você sabe que tem que ter o cartão de cidadão, você tem que saber quanto tempo demora para ter o cartão de cidadão. Quais são as vias que você necessita? Ou você é cidadão português por descendência ou por casamento, ou você, por tempo, eu adquiri a minha cidadania pelo tempo, depois do meu título de residência. Com seis anos legais no país, eu dei entrada na minha cidadania portuguesa. Eu sou cidadão português. Pelo tempo em que estou aqui, já vou fazer 16 anos. Agora, dia 13 de maio, eu faço 16 anos que estou em Portugal. Então, o processo é mais ou menos esse. Então, o processo é... A CIDADE NO BRASIL